Você tem certeza do que está dizendo? Ezequiel, era o Pedro. E eu não apenas reconhecia a voz. Ele se identificou pra mim. Esse desgraçado já tentou me fazer mal. E o pior, tentou machucar a Josefina. E eu não sei quanto tempo vai demorar pra chegar até você. Temos que nos prevenir. Temos que proteger a vida um do outro. Aí, o Pedro tem uma grande vantagem sobre nós, Ezequiel. Ele sabe onde vivemos, quais são os nossos movimentos, quem são nossas famílias, as pessoas que amamos. Conhece nossos pontos fracos. Agora nós dois não sabemos nada. Você parou pra pensar que talvez agora mesmo esteja nos vigiando? Talvez até esteja escutando! Será que é verdade? Claro! Ezequiel, você mesmo viu como ele conseguiu vigiar a minha irmã? Sabia tudo o que ela fazia? Vê se fala baixo. Temos que encontrá-lo. antes que seja tarde demais. Não sabemos nada. Não sabemos onde está se escondendo. Não sabemos nada! Eu sei, eu já sei. Eu já tentei investigar com minha gente. E você sabe que a organização me reconhece agora como cabeça. Ninguém, absolutamente ninguém, escutou falar sobre o Medina. Ezequiel, mete nessa sua cabeça. O que é óbvio? Alguém está ajudando ele. O que temos que descobrir é quem é! Essa é a única maneira que temos pra chegar até ele. Nada mais! Espera aí, Adolfo. Adolfo. E a Josefina. E a minha irmã. E a minha sobrinha. Eu já sei. Não... Não váす presumindo, não. Que me roubou o coração. Eu já sei. Tchau, tchau.